Olá, no Metrópolis de hoje tem um novo suspense do cinema brasileiro. As estreias da semana, a estrela do sol nas telas. E tem um musical inspirado em Fellini. Bem-vindos ao Metrópolis. Um filme de terror e suspense em Floripa. Quatro jovens vão para uma festa de música eletrônica na floresta. E três deles desaparecem. Na verdade, dois morrem, viu? E um desaparece. Os investigadores contam com imagens feitas pelas vítimas no celular para tentar desvendar esse que é um mistério. O filme Amuleto é o novo longa de Jefferson D, o nosso convidado de hoje. Uma das atrizes do elenco, a Maria Fernanda Cândido, também está aqui com a gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Olha, é um gênero que a gente não vê muito no cinema brasileiro, né? Esse terror, assim, terror suspense, para um público jovem, Jefferson? A gente não tem muito. Não. Na verdade, existe uma cena de filmes de terror bastante intensa no Brasil, mas que não chega... Esses filmes não chegam nas salas comerciais. A gente tem algumas exceções como Isolados, Quando Eu Era Vivo, outros que estão para vir, mas é novo ainda, né? Essa exploração brasileira desse nicho, né? Ou se renova, né? O grande nome, na verdade, que a gente tem é o Zé do Cachão, né? É verdade. Jefferson, você buscou essa linha de cinema, esse gênero, que é totalmente diferente dos seus outros filmes, né? Totalmente diferente. Exatamente. Eu queria sair um pouquinho do lugar seguro que eu estava ali. A gente tinha um projeto que se adequava também ao edital que a gente estava se escrevendo, que é o edital do Ministério da Cultura. Então, o filme feito em três semanas, em 18 dias, com menos de um milhão de reais. É, o edital de baixo orçamento. De baixo orçamento. E, obviamente, a gente começou a chamar todos os aliados e as aliadas, né? E as cúmplices, e as cúmplices, para estar no projeto, para explorar. Isso é um balão de ensaio, né? Nos cinemas, né? Então, um filme de terror, sobrenatural, para 12 anos, né? Censura 12 anos. Censura 12 anos. Isso é muito importante, né? A gente tem algumas imagens aí para vocês darem uma olhada. Maria Fernanda, ele falou cúmplices, né? Em projetos como esses, se aceita mais pela experiência do projeto, por acreditar nele? Como é que é isso? Muito por acreditar nele, muito pelo Jefferson, porque eu adoro esse cara, ele sabe disso, eu sou uma fã do trabalho dele, então, quando ele me chamou, eu fiquei super honrada, feliz, embarquei na hora, assim, e foi muito gratificante, foi muito bom, foi uma experiência diferentésima de tudo que eu já fiz, assim. É, diferente de que sentido? Porque é um filme de suspense, terror, imagina, eu nunca fiz nada assim, é, para um público também, bastante específico, acho que é um público jovem, adolescente, pré-adolescente, mas também é um filme que não descarta os pais estarem juntos ou pessoas mais velhas, porque eu assisti o filme e fiquei grudada, assim, foi uma experiência muito legal. Então, acho que é isso, é um filme que vale mesmo uma ida ao cinema, sabe? Vale conferir, bem gostoso. É, a gente está falando de terror, de suspense, tem morte, tem a presença da polícia, mas tem a presença, que eu acho muito forte, do sobrenatural, né? Que é essa, isso. E é um sobrenatural, para quem já foi em Florianópolis, isso é muito verdadeiro lá, a história, a tradição bruxólica. Florianópolis é conhecido como a ilha da magia. Então, além da questão das mortes, dos suspensos, dos sustos, a gente também vai conhecer um pouco da tradição brasileira, da identidade brasileira, né? Que é essa tradição das bruxas, né? De Florianópolis. Ah, a tradição das... É, é... E é uma inspiração, na verdade, essa inspiração é em lendas açorianas, é isso? Em lendas açorianas, né? Que estão lá, estão presentes e que a personagem da Maria Fernanda encarna... A minha personagem representa bem essa lenda toda, essa história, que são essas bruxas, essas mulheres que são muito ligadas ao mundo sobrenatural, ao espiritual, está bem representado na pele da Elisabeth. É, a sua personagem que faz essa mulher misteriosa, ligada a esse sobrenatural, ela tem uma filha que é a sobrevivente, né? Isso. Da tragédia, é isso? Isso, isso, isso. Ela é a sobrevivente. Que também tem nos seus genes essa herança. Então, essa menina também carrega um pouco essa tradição com ela e aí ela também, enfim, mas ela é muito jovem, ainda não tem muito conhecimento sobre isso. Então, o filme é também esse rito de passagem de uma menina nova que vai entrar em contato com todo esse universo da mãe, com todas essas questões e ao final do filme você vê que ela realmente sai transformada dessa experiência toda, de tudo que ela viveu ali. Jefferson, o autor de Dogma Feijoada não põe um pretinho no filme? A pergunta que eu não quero calar. Não, eu fiquei aqui, eu falei, uma hora eu pergunto. Acho que tem histórias... Esse filme, na verdade, só vendo o filme para ver que não caberiam pessoas afrodescendentes ali, não é a nossa tradição afrodescendente africana. Não está em Floripa. Está, mas em menor grau, né? Mas ela não é a tradição celta. E o filme faz um mergulho nessa tradição celta e, de certa forma, brasileira, soriana, do sul do país, né, nesse sentido, e não cabia nesses jovens todos que moram ali no Jureirinha Internacional, lugares de muita grana, de muito poder, né? Infelizmente, nós não frequentamos esses lugares ainda. Ah, bom, mas tem uma observação que também não tem, eles não são personagens principais, mas você não vê nenhum negro no filme, é isso que eu estou te falando. Eu também fiz questão de não colocar nenhum negro como empregado, como figurante. Para mim, eu acho que a minha função, um pouco, como realizador, é dar papéis que sejam realmente relevantes, grandiosos, de acordo com a história, com profundidade, né? Então, se não cabia nesse amuleto personagens negros como protagonistas, eu preferi não colocá-los e guardar para o próximo, sim, aí teremos todos. Entendi, obrigada, viu? Obrigada. Vamos ver um trechinho do trailer aí, para vocês sentirem esse clima sobrenatural de tensão. Foi a boa de hoje. Festa na Floresta da Cabana. Para, Paulinho, para. O que foi? As meninas não viu. Aonde? Lá. Dois mortos, uma sobrevivente e um desaparecido. É só ela voltar que essas coisas começam a acontecer. Fechei o celular, pedi ir na floresta. Tudo gravado no celular da vítima. É você, cara. Alex, cadê você, hein? O Raquel pode estar na floresta, ele pode estar machucado. Você conhece essas duas jovens aqui na foto, não é? São as mesmas garotas da estrada. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar, mãe. Todo mundo morreu na floresta. Essa força vale para o bem e para o mal. E você, Diana, ainda não sabe se proteger. Entra no carro, Marcinha. Entra no carro. Ui. O Jefferson, tem imagens de celular ou não? Tem. Tem algumas imagens que foram captadas com o celular. Tem imagens, obviamente, a maioria e a boa parte, a grande parte do filme, foi toda captada, toda em 4K, com tecnologia de ponta. A gente filmou esse projeto em 18 dias. E a gente levou três meses para finalizar toda a imagem e um bom tempo também gravando toda a trilha sonora. A trilha é muito legal. Nos filmes de gênero é muito importante a questão sonora. Talvez seja um dos poucos gêneros onde você pode não ter nenhuma imagem na tela e mesmo assim você sentir um susto pelo trabalho de edição de som, de mixagem, da trilha sonora, enfim, isso é extremamente importante. E é um filme, obviamente, com todos os clichês do gênero. Pela primeira vez eu usei todos eles. Você não fugiu de nenhum deles. Você foi atrás dos clichês todos. A Loirinha morre mesmo. A Loirinha morre. Quem mais? Fala mais um clichê. Não, chega. Tem que preferir. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Tem a Maria Fernanda Cândido, tem a participação do Daniel Filho, o Michel, o Melamed. A sua filha é a... Bruna Linsmaier. Bruna Linsmaier. E um grande elenco, enfim, além desses, dessas pessoas todas, a Maria Fernanda, a maioria do elenco, vamos dizer assim, é de Florianópolis. Que legal. Então, todo o elenco e toda a equipe do filme, né, parte, grande parte do elenco e da equipe são de Florianópolis. Aliás, foi muito bom ter trabalhado com uma equipe de Florianópolis. A gente está muito acostumado ao Eixo Rio-São Paulo e, de repente, fazer um filme em Florianópolis com toda a equipe de lá. Aí você vive o cotidiano de lá, daquela turma. É bem interessante também. É uma experiência muito gostosa. Você está com sotaque até. Gente, muito obrigada pela presença. Boa estreia. Estreia na próxima semana, né? Na próxima semana, quinta-feira, enfim, nos cinemas Rio de Janeiro, São Paulo e Floripa. Aliás, esse projeto nasceu dessa ligação entre Florianópolis e São Paulo. O acordo, vamos dizer, o grande eixo que o Ministério da Cultura nos colocou e a gente aceitou com todo bom humor, bom grade, todo empenho, era ter um filme de Florianópolis, né? Então, isso foi legal. Muito bem. Obrigada. O Jefferson, você fica. Vai trabalhar hoje. É, ele é nosso convidado especial para falar das estreias do cinema. Agora, uma novidade da música. Vem aí o álbum novo do guitarrista Joey Satriani. Shockwave, super nova, será lançado no dia 24 de julho. Mas a primeira música, On Peregrine Wings, já está disponível na internet. Repare, viu? Porque a base tem um quê de Brasil? Uma espécie de maracatu? Dá uma olhada. Vamos ouvir um pouquinho. E aí E aí E aí Hora das estreias de cinema. Jefferson Dê, nosso convidado, Cunha Júnior de férias, curtindo só os filmes que ele quer, não vendo cinema nenhum, sei lá, né? E o Jefferson Dê aqui com a gente. Vamos nessa? Vamos começar com o terror, já que você agora é um diretor desse gênero. Está estreando nos cinemas agora Poltergeist, que é um remake, né? É um remake. O produtor é o Sam Raim, que já fez vários filmes. O diretor é um cara que fez... É o Gil Kennan. E ele fez um filme chamado... Um infantil, quase, de terror, chamado A Casa Monstro. Olha só, a gente tem as imagens aí do Poltergeist pra você dar uma olhadinha. A história é de uma família que se muda pra uma casa nova, todos estão se adaptando, quando começam a perceber a manifestação de forças malignas. Já tem a ver com o filme anterior, que é a questão da casa, né? A influência da casa. Exatamente. E atinge principalmente a filha menor. E essas forças malignas se manifestam pelo aparelho de TV. Né? É uma história... É quase uma atualizada, né? Uma upgrade aí nos filmes de terror. E o que me assusta mais é quando tem criança em filme de terror. Aí a gente fica mais... Nossa, é verdade. Criança em filme de terror, tipo, deixa a gente... Agora, em 82... De 82, os espíritos se manifestavam nos eletrodomésticos da época e agora eles entram nos celulares também, nos tablets. Hoje em dia não é possível mais fazer terror sem ter um smartphone por perto ali. É verdade, gente. O seu, por exemplo, tem vários celulares. E desta vez... Agora, eu não sei se é no dublado. Não era Venha para a Luz, Caroline? Ou eu ouvi errado? Porque nesse filme ela chama Carol Anne. Ah, agora eu não vou me lembrar agora. Não, não. Olha, viajei. Nesse ela chama Maddie. 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 Tá lá, tá lá também. Maddie. É, é a Maddie. Não é mais a... Então é Venha para a Luz, Maddie agora, tá? Agora tem uma coisa interessantíssima também, o número de atores. Atores já conhecidos, sejam em séries, sejam em outros filmes, que estão topando fazer esse tipo de filme, esses gêneros, esses subgêneros, né? E, de certa forma, até experiência com amuleto, né? A gente teve atores consagrados que toparam também fazer. Então tem uma mudança aí de perspectiva com esses atores. Óbvio que o Poultergast é um clássico, né? E o produtor também é um produtor já super reconhecido, né? Renomado. Bom, tem James Brown. Ah, é a lenda da Soul Music, o senhor Soul Music, né? Exatamente. É, eu acho que é a grande estreia da semana, né? Título em inglês é Get Up. Get Up. Tudo bem. E o produtor é o Mick Jagger. Olha, ele é um dos produtores, né? Um dos produtores do filme e essas cinematografias eu tenho adorado, né? Acho que desde 12 anos de escravidão, Ray Charles, agora James Brown, Jimi Hendrix. É bom pra quem é fã e pra quem quer conhecer a história também, né? Exatamente. Eu acho que tem essa história. O filme mostra a história do cantor, a infância pobre, né? Até ele virar lenda, ele passou pela prisão e ainda adolescente teve que se virar sozinho. E é uma referência pra toda a cultura pop, uma referência muito forte, por exemplo, para Michael Jackson, né? Eu me lembro de ler agora, recentemente, a biografia de Michael Jackson e James Brown vai no funeral do Michael Jackson e as pessoas nem sabiam exatamente a quem reverenciar ali, né? Dada a importância pra cultura pop do James Brown. Não, é. E a gente vê aí várias fases dele. O ator que faz o James Brown é o Chadwick Bosman, que já interpretou o jogador de beisebol Jackie Robinson no filme 42, A História de uma Lenda. Eu vi esse filme e ele, uma das coisas interessantes é que algumas vezes ou o ator, ou o James Brown, olha pra você, olha pro público, olha pro telespectador em algumas cenas, ele faz, ah, sentiu? Com o meu danço, tem uma história de ele. Uma coisa que eu acho bastante interessante nessa tradição da cinebiografia negra americana é como todas essas histórias se conectam ao universo pop e aos direitos civis. Então tem um momento que o filme para e vai lembrar, mataram o Martin Luther King, né? Isso é muito interessante, né? De como esses protagonistas do universo pop não deixam em nenhum momento a sua cidadania, a sua luta pelos direitos civis ficarem no segundo plano, né? Claro. E aí a gente entende até melhor porque que se dança com tanta alegria, porque que se canta com tanta alegria. É, e é certo que a ação desses ícones muda a vida dessas pessoas muito diretamente. Então é por isso que é claro, é marcado ali, é muito marcado. O que mais? O que mais? Temos uma história mais triste, cujo roteiro é de Richard Price, que é o Crimes Ocultos. Crimes Ocultos. Temos imagens de crimes ocultos? Temos imagens de crimes ocultos. E aí, é um tipo de filme, né? É um outro filme histórico, né? Mas aqui é um suspense. É passado na época do governo stalinista, nos primeiros anos, depois da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece é que as crianças começam a ser assassinadas em série e um oficial de segurança resolve investigar. Mas aí ele começa a ser impedido pelo Estado e desconfia que o caso pode ter conexões com autos emocionários do governo. Um detalhe que acho que é importante ver nesse filme, do Crimes Ocultos, é a relação com o seu roteirista. O roteirista é um cara já extremamente conhecido do público brasileiro, que escreveu Shaft, escreveu Clockers, do Spike Lee, e escreveu A Cor do Dinheiro, do Scorsese, com o Paul Newman. E além de ser um escritor já, o Richard Price já foi conhecido internacionalmente. Então, é uma garantia que a gente tem uma história muito intensa, né? Muito bem, então, Crimes Ocultos aí. Maravilha. Mas... Me sai bem aqui? Super! Parabéns! Parabéns, Jefferson D. Muito obrigada pela presença aqui no Metrópolis, viu? Maravilha, prazer estar aqui. Embora o Marina não esteja aqui, nem o Cunha, mas Cunha, acho que eu me saí bem aqui hoje. Pode, o Cunha está orgulhoso de você. Muito obrigado. Um beijo. Vamos lá. Bom, agora tem as nossas dicas de teatro para o fim de semana. Tem muita coisa boa. A primeira delas sai de cartaz neste domingo. Anote e fique de olho. Senhores, o destino da Inglaterra está em nossas mãos. Rishman! Viva Rishman! Este fim de semana é a última oportunidade para assistir Ricardo III no Sesc Pinheiros. O ator Gustavo Gasparani interpreta todos os personagens da peça de William Shakespeare numa montagem que aproxima o ator do público. Dona Roseli, pois o demônio está aqui para poder fazer xixi ali. Urinal ou musical é a versão brasileira do espetáculo que estreou em 2001 na Broadway, em Nova Iorque. A direção é de Zé Henrique de Paula e a história se passa numa cidade que enfrenta uma crise hídrica. Quem é você? Tá, me desculpe. Ros Gardner, prazer em conhecê-lo. E visitando o Sr. Green, tem Ricardo Guelli e o veterano Sérgio Mumberti interpretando o Viúvo Solitário, que já foi vivido por Paulo Altran no ano 2000. O ator Cássio Escapim, que contracenava com Altran, desta vez está na direção do espetáculo. Eu tenho 86 anos. Nessa idade, coisas não funcionam tão rápido assim. Não, 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 não. A ONU fez um apelo por uma ação internacional para evitar a destruição de um dos berços da humanidade. Além do risco que corre o patrimônio histórico, a população da Síria, que não conseguiu deixar a cidade, também é ameaçada. Agências internacionais já divulgaram relatos de execuções de pessoas consideradas traidoras pelo Estado Islâmico. O Metrópolis vai continuar debatendo esse tema nos próximos programas. Uma das obras mais consagradas do cineasta Federico Fellini é a inspiração para o musical Nine. Em cena, sonho, realidade, fantasia, absurdo. Uma mistura bem ao estilo Felliniano. E o musical estreia amanhã aqui em São Paulo. Essa peça é uma peça de planos. Você nunca sabe direito o que está acontecendo realmente, se aquilo foi verdade. O filme Oito e Meio, de Federico Fellini, foi a fonte de inspiração para compor o musical. O longa foi um marco na carreira do cineasta italiano, faturando o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1963. O Oito e Meio, do Fellini, é porque ele tinha feito oito filmes, sete filmes e um curta. O próximo trabalho dele virou Oito e Meio. O Nine já não tem... Poderia ser o outro produto do Oito e Meio, mas não. O Nine é um número significativo. É o aniversário de nove anos desse garoto. O Nine virou um musical e fez a sua estreia na Broadway, em 1982. Quase 30 anos mais tarde, ganharia as telonas no longa dirigido por Rob Marshall e um elenco repleto de estrelas. Eu acho que Oito e Meio passa muito mais essa ideia de confusão mental, dessa loucura um pouco que ele está vivendo, o Guido Contini, nessa crise criativa, até mais do que o próprio filme Nine, que foi feito depois com o Daniel Day-Lewy. Em cena, Guido Contini, um cineasta de meia-idade, sofre uma grave crise criativa. Sem ideias para rodar o seu próximo filme, se vê perdido em meio às mulheres que marcaram a sua vida, um misto de sonho e realidade. Ator sempre é muito estudo, mas quando você começa a fazer uma arte que você ainda não está muito acostumado, como no canto, no caso, você tem que se dedicar muito e é isso que eu tenho feito. Eu jamais entendi um único filme do meu filho. Aliás, acho que eu dormi quase todos. Diferente do que muitos pensam, esse não é teu primeiro musical. Você já fez Frank Quinto, né? Foi um sucesso enorme. Nós ganhamos 12 prêmios com esse musical. Mas eu nunca aproveitei a minha voz. Essa que é a verdade. Eu me lembro que foi só isso que eu fiz, umas cantoriasinhas pequenas em alguns espetálios. A mãe, a mulher, a amante, uma prostituta, a produtora e a musa inspiradora dos seus filmes compõem o time filiniano. Mulher já é um pouco difícil, né? Ainda mais de conviver juntas, só a mulher e o Nicola. Eu até falei, ó, se der algum problema eu vou correr, a pessoa camarim vai me esconder embaixo da mesa. É muito legal ver todas elas juntas. É claro que sempre acontece, como em todos os elencos, tem mal entendidos em algum momento, mas assim, o clima tá bom. Elas são incríveis, o espetáculo só acontece por causa delas. A dica agora é pro pessoal de Jundiaí e região. Tem um belo show amanhã no Sesc, às nove da noite. Lenine tá em turnê com o novo álbum, Carbono. Domingo, a sorte é dos paulistanos. Tem apresentação marcada pras quatro da tarde no Sesc Interlagos. Um pouquinho mais tarde, às oito da noite, ele vai estar aqui, ó, no Metrópolis, não é demais? E é com ele que a gente termina o programa de hoje. Lenine e um tema pra lá de atual, a falta d'água. A natureza tá cobrando. Voltamos no domingo. Pelos alto-falantes do universo vou louvar-vos aqui na minha lua Um trabalho que fiz no outro planeta, onde nave flutua e disco voa Fiz meu marco no solo maciano, um deserto vermelho e sem garoa A seca avança em Minas, Rio, São Paulo O nordeste é aqui agora, no tráfego parado, onde eu me enjaulo Vejo o tempo que evapora, meu automóvel novo mal se move Enquanto no duro barro, no chão rachado da represa onde não chove Surgem carcaças de carro, os rios voadores da iléia Maldizáguam por aqui e seca pouco a pouco em cada veia O aquífero Guarani, assim do São Francisco a São Francisco Um quadro, a terra, a terra, por água, por um córrego, um chovisco Nações entraram em guerra Que diabos, que diabos, que diabos Que diabos, que diabos Agora o clima muda tão depressa Que cada ação é tardia Que dá paralisia na cabeça Que é mais do que se previa Algo que parecia tão distante Obrigado